O que nós chamamos de apogeu do Império Romano, que muitos historiadores chamam de época de ouro do Império, ela coloca um freio, de certo modo, nesse conjuntivo Império, que era o Império Romano, e ela transforma todas as relações sociais, culturais. Foi um grande impacto. Estes apareciam, por exemplo, ela aparece em Cícero, na obra de Cícero, como destruição, calamidade, catástrofe. A experiência histórica de análise, descoberta de documentos, tem até tecnologia que nos ajuda a descobrir coisas que um título livre jamais descobriria. O Cícero diz também. Finley, um autor famoso, destaca isso, que o historiador de hoje é sempre melhor que o de ontem. O primeiro registro da peste foi em 165. Onde? Na Mesopotâmia. Ele diz que teve alucinações, viu os deuses, as clepas aparecem para ele, dizendo que ele ia se curar. Ele ficou muito fraco, que mal podia comer. Seu estado era tão grave que os médicos desistiram de tratado. Disseram, não, você vai morrer, pode ficar aí. É o que eles dizem. Então, o Eduard Ebon, o Michael Hotshoff-Zev, que é um historiador russo famoso do século XX, eles consideram que a peste não exerceu grande impacto. O Pierre Grimal, historiador francês, o autor da biografia do Marco Aurélio, dedica pouquíssimas páginas à peste. No entanto, há uma outra linha de historiadores, como, por exemplo, um historiador chamado Harper, que publicou um livro famoso, em 2015, acho que foi em 2017, sobre a decadência do império e as pestes, as doenças. Para ele, o fim começou ali, a queda do império romano. As estruturas começam a ser abaladas e o fim, a grande decadência. E aí E aí E aí E aí E aí